Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, abençoe de forma que cada um venha entender a sua voz, a sua palavra e ter coragem para aplicá-la, exercitá-la na sua vida, para que então venha colher os frutos, os frutos da obediência. Veja, eu não sei se você notou, se você observou o testemunho que nós colocamos anteontem, o testemunho do Vanderlei, ele era um mendigo, viveu 20 anos, os primeiros 20 anos da vida dele foi dormir na calçada ou nas calçadas sob os viadutos. E ele, então, quando chegou na Igreja Universal, ele ouviu a palavra e a palavra de Deus mudou o seu pensamento, mudou o seu coração, mudou a sua vida. Então, Deus, minha amiga e meu caro amigo, trabalha com a palavra, Deus trabalha com a palavra, entenda isso. Se você quer ser médico, você quer ser engenheiro, você quer ser um dentista, você quer ser um advogado, qualquer que seja a profissão que você queira abraçar, você tem que entrar para uma faculdade e estudar. Não é assim? Mas estudar o quê? A palavra da ciência, a palavra da medicina, a palavra da odontologia, a palavra de advocacia, da lei, você aprende a palavra. E a palavra que você recebe do professor faz formar em você um profissional. É assim que funciona. O mundo foi feito com a palavra, não com a palavra da ciência, mas com a palavra de Deus. Deus é palavra. Então, quando nós queremos ter uma vida de qualidade, nós temos que, temos que ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, praticá-la, exercitá-la. Se vai contrariar os nossos interesses pessoais, não interessa. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem, sofre as consequências. Porque é pela palavra que nós recebemos vida, a palavra de Deus. Quando Jesus enfrentou o diabo e o diabo lhe sugeriu que transformasse as pedras em pães e resolvesse o seu problema de fome, o que Jesus fez? Jesus simplesmente contrariou a palavra do diabo usando a palavra dele, a palavra de Deus. Ele disse para Satanás, está escrito, quer dizer, a palavra que saiu da boca de Deus está escrita, decretada, determinada. Ninguém pode mudar essa situação, ninguém, ninguém, nem Deus muda a palavra que saiu da sua boca. Então, Jesus usou a palavra para vencer o diabo e disse-lhe, Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Eu estou com fome, é verdade. Eu posso transformar essas pedras em pães, é verdade. Mas se eu usar do poder divino que eu tenho, Então, eu deixo de ser o filho do homem, eu deixo de ser humano. Não, eu vim como ser humano para cumprir uma missão humana e não posso usar do meu poder divino para sobrepujar os problemas que eu tenho que enfrentar aqui neste mundo. Foi isso que Jesus falou. Então, ele refutou o diabo com a palavra. Ele venceu o diabo com a palavra. Três vezes o diabo tentou. E Jesus foi taxativo, usou a sua palavra. Ele disse, Nem só de pão o homem viverá. Mas de toda a palavra. Quer dizer, o homem viverá de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então, você que está me assistindo neste momento, não interessa qual é o problema que você está a enfrentar. Problema de saúde, problema econômico, problema sentimental, problema emocional, qualquer que seja a sua situação. Qualquer que seja a sua situação. Sabe como você vai resolver esse problema? Com a palavra de Deus. Ah, bispo, eu quero ver a palavra de Deus me trazer pão aqui. Eu estou com fome. A minha casa está caindo. O que eu faço? Eu vou usar a palavra de Deus. Você vai usar a palavra de Deus para que ela venha formar na sua cabeça um caráter divino. E isso é que é nascer de Deus. E isso é que é ser filho de Deus. O filho de Deus vive da palavra de Deus. Os filhos de Deus vivem da palavra de Deus. pela fé, a fé sobrenatural, no sobrenatural, que é a palavra de Deus. Que é, que está acima da palavra dos homens, da ciência, da tecnologia. Está acima de tudo. Porque pela palavra de Deus, as coisas que não existiam vieram à existência. Só a palavra. O bispo me ensina como eu posso resolver os meus problemas usando a palavra. Presta atenção. A palavra de Deus não é mágica. Deus não é mágico. E, infelizmente, desgraçadamente, muitos que se dizem cristãos, que se dizem que têm fé em Deus, querem resolver os seus problemas na base da mágica. Na base da mágica. Não. Deus não é mágico. Ele não faz mágica. Não existe mágica com Deus. O que existe, sim, é a palavra dele. Ele mesmo disse, A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, como é que, na prática, o bispo, eu posso usar a palavra de Deus? Começando a obedecer aquilo que você aprender dela. Obedeça. Faça a sua parte. Comece a colocá-la em prática. Obedeça. Quando você começar a colocar a palavra de Deus em prática, é como se você estivesse se esticando todo para tocar num ponto que está acima da sua capacidade. Você vai fazer todo o seu esforço. Aí, sim, você deu tudo de si, então Deus vem, estende a mão e faz você dar a mão dele à sua. E você vai caminhando junto com Deus. o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz que nós somos cooperadores com Deus. Cooperar é o seguinte, você faz uma parte e a outra pessoa faz outra. É isso que é cooperar. Então, você faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. eu faço a minha parte e espero, aguardo que Deus venha fazer a dele. Isso se chama fé e fé sobrenatural. Não pense, minha amiga e meu amigo, não pense que a oração faz mágica. não. A oração não é para fazer mágica. A oração é para você se comunicar com o seu pai e pedir aquilo que você precisa para que então ele venha atender as suas necessidades de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. não de acordo com os seus instintos, desejos ou cobiças. Não é assim. Então, a oração que nós fazemos a Deus tem que ser rigorosamente de acordo com a vontade dele. Jesus poderia ter feito, transformado as pedras em pães. Ele não orou ali, ó meu Deus, tira o diabo daqui e me traz pão. ele não fez isso. Antes, ele enfrentou, ele confrontou o diabo usando o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Quando as pessoas entendem isso, quando elas sabiamente começam a praticar, obedecer a palavra de Deus, então, a vida delas começa a mudar. Porque o mundo foi feito com a palavra. O mundo gira em torno da palavra, de palavra. Os casamentos são feitos em cima de palavra. Os negócios são feitos em cima de palavra. As promessas são feitas em cima da palavra. A justiça deste mundo se faz em cima da palavra, das leis deste mundo. Tudo gira em torno da palavra. Os estudantes estudam a palavra, aplicam a palavra. Qualquer que seja profissão, a profissão usa a palavra. Tudo usa a palavra. Você aprende a palavra. O professor ensina a palavra, qualquer palavra. Mas, quando nós procuramos e nos interessamos para ouvir a palavra de Deus, que é a voz de Deus, e, atentamente, atentamente, quer dizer, com muita atenção, procuramos colocá-la em prática, então, a palavra de Deus se materializa, se materializa em nossas vidas, de acordo com o que está escrito. Aprenda, minha amiga e meu caro amigo, a usar a palavra de Deus. Porque, quando você usa a fé inteligente na palavra de Deus, então, você está sendo cooperador com o nosso Senhor Jesus Cristo. você está cooperando com o Espírito Santo, o Espírito Santo é palavra, Deus é palavra, Deus é Espírito. Então, quando a pessoa entende que o relacionamento dela com Deus começa no ouvir e obedecer a sua palavra, então as coisas acontecem na vida dela, não num passo de mágica, não é assim. Ah, Deus mandou eu perdoar, então, eu perdoo o fulano, agora, eu quero a resposta, eu quero o pão nosso de cada dia hoje, agora, nesse momento. Não, não é assim que funciona. Você se entrega à palavra, obedece à palavra, pratica a palavra, curte a palavra, pensa na palavra, você vai ver que, pouco a pouco, os seus pensamentos vão mudando, mudando os seus pensamentos, vão mudar as suas atitudes, vão mudar também as suas palavras, vai mudar também o seu comportamento, tudo vai mudando de acordo com o que você ouve e pratica da palavra de Deus. De acordo conforme você vai bebendo da palavra de Deus, a palavra de Deus vai lavando você no seu interior, removendo a sujeira, a podridão, o lixo que está dentro de você e colocando um pensamento puro, limpo, santo, poderoso que é o pensamento de Deus. Não se esqueça disso, atente para isso, Jesus disse para todos, para as pessoas famintas, era a situação dele, para as pessoas que têm necessidade econômica, para as pessoas que têm necessidade física, para as pessoas que têm qualquer tipo de problema, ele disse nem só de pão o homem viverá, quer dizer, a vida do ser humano não depende do pão, do pão nosso de cada dia, depende de toda a palavra que sai da boca de Deus. Use a sua inteligência, minha amiga e meu caro amigo, use só um pouquinho, pelo menos, para você começar a caminhar com Deus, em comunhão com Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, gosta e não pratica, não vale nada, não adianta nada, você tem que praticar, gostando ou não, sentindo ou não, você tem que praticar, é assim que funciona, o relacionamento com Deus, depende de nós ouvirmos a palavra dele, e com a palavra dele, vem as ideias, vem os pensamentos, com a palavra dele, vem ou se faz tudo novo dentro da gente, é assim que funciona, a vida depende da palavra que sai da boca de Deus, preste atenção, a sua vida depende da palavra que sai da boca de Deus, não depende do seu marido, da sua mulher, seus pais, dos seus filhos, não depende do governo, não depende do patrão, não depende do empregado, quando a pessoa ouve e obedece a palavra de Deus, a pessoa é livre, é independente, Jesus falou isso em outras palavras para os judeus, mas os judeus não entendiam, não entendiam porque eles eram cegos pela religiosidade, veja só o que Deus fala, essa é grande, olha só, Deus fala assim, ah, se meu povo me ouvisse, me escutasse, ah, se meu povo me escutasse, comeria, ele comeria o melhor desta terra, ele comeria o melhor desta terra, porém, tem que ouvir e obedecer, isso é fé e fé sobrenatural, fé no sobrenatural, entendeu, minha amiga, a igreja, Jesus criou a igreja justamente para congregar os interessados em aprender a palavra dele, quando você vier na igreja universal do reino de Deus, traga a sua bíblia e confira tudo que o pastor falar, confira na bíblia, se vier da mim, está escrito lá, porque se não estiver escrito, se não estiver de acordo com o pensamento de Deus, não ouça, não dê ouvidos e denuncie aquele pastor, a nossa vida, o nosso trabalho está pautado na palavra de Deus, amanhã nós vamos falar mais a respeito, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.